Música Após termos falado sobre comentários e formatação de código, retomamos o nosso assunto de desenvolvimento de algoritmos. Falamos hoje sobre estruturas sequenciais. Uma estrutura sequencial em algoritmos é basicamente um conjunto de comandos executados em uma sequência pré-definida. Percebam que basicamente é aquilo que temos visto até o momento. São as operações de entrada e saída, o cálculo de expressões, declaração e atribuição de variáveis, por exemplo. No exemplo ao lado, temos um algoritmo em pseudo-código para calcular média entre duas avaliações. Note que todas as instruções são executadas passo a passo. Note também que é muito fácil transpor esse código para C++, como está ilustrado na tela. Basicamente, são comandos de C++ executados um após o outro. Vamos ver um outro exemplo. Nesse caso, vamos calcular a área de um triângulo qualquer. Nós podemos calcular essa área utilizando as seguintes fórmulas. Primeiro calculamos o valor de 1p, que é dado pela soma da medida dos lados dividido por 2. E depois calculamos a área usando um cálculo de raiz quadrada como apresentado ao lado. Bom, todo esse cálculo pode ser feito da maneira como apresentado no código em tela. E fica já a tarefa para você implementar esse pseudo-código em C++ e comparar os resultados do programa com os resultados obtidos manualmente. Um outro exemplo bastante usual é o da troca de valores de variáveis. Suponha que você queira trocar o valor de duas variáveis. Se você executar o processo como está na tela, vai perceber que na hora que o valor de A for atribuído à variável B, o valor anterior de B será perdido. Lembrem-se, variáveis não têm histórico. Então, o valor anterior de B foi perdido. E agora, como é que eu atribuo para A? Para resolvermos esse problema, utilizamos uma variável auxiliar, aqui chamada de AUX. Inicialmente, armazenamos o valor de A em AUX e depois atribuímos o valor de B em A. Por fim, fazemos com que B receba o valor de AUX. Dá para fazer de outras formas também, usando outras sequências de instruções, mas em linha geral, isso não vai fugir do que está apresentado. É fácil escrever o pseudo-código desse algoritmo e vai ser similar ao ilustrado na tela. Novamente, é fácil converter esse pseudo-código em C++ e fica também a tarefa para você de implementar esse algoritmo. É isso, com isso a gente encerra a parte de estruturas sequenciais. Na próxima videoaula, entraremos em estruturas condicionais, ou seja, queremos caminhos diferentes no algoritmo a partir de uma determinada condição. Até lá. Tchau. 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 Tchau.